Meu parceiro, R. Café é o cara dos beats, pode beber! Ela tem um jeito lindo de me olhar nos olhos Me despertando sonhos, loucuras de amor Ela tem um jeito doce de tocar meu corpo Que me deixa louco, um louco sonhador Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios, sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Mais uma pra tocar no seu coração Essa é pra beber Sabe Quanto tempo eu não te vejo Cada vez você Mais longe Mais eu gosto de você Porque, sabe, eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil De se dar sem receber Só você Só você Só você quem me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois E joga fora nossos medos Faz saudade Diz pra ela Diz pra ela aparecer Faz saudade Vê se troca A minha solidão por ela Pra valer o meu viver A minha solidão por ela Pra valer o meu viver E pra continuar a sofrência Continua doendo, papai Vem! Não vejo mais você Faz tanto tempo Que vontade que eu sinto De olhar em seus olhos Sentir seus abraços É verdade ou não minto? E nesse desespero Em que me vejo Já cheguei a tal ponto De me trocar Diversas vezes por você Só pra ver se te encontro Você bem que podia perdoar E só mais uma vez Me aceitar Me aceitar Cometo agora vou fazer Por onde nunca mais Perder lá E agora? E agora que faço eu na vida sem você? Você não me ensinou Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querer E te querendo Eu vou tentando me encontrar Por me perdendo Buscando em outros braços Buscando em outros braços Seus abraços Perdido no vazio de outro espaço Na brislação Na brisla em que você se retirou E me atirou E me deixou A por sozinho E agora Que passo eu na vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo Eu vou tentando me encontrar Essa é a última canção Que eu faço pra você Já cansei de viver iludido Só pensando em você Se amanhã você me encontrar De braços dados Com outro alguém Faça de conta Que pra você Não sou ninguém Mas você Deve sempre lembrar Que já me fez chorar E que a chance Que você perdeu Nunca mais vou lhe dar E as canções Tão lindas de amor Que eu piso ao luar Para você Confesso Vem Então você verá O valor que tem o amor E muito vai chorar Ao lembrar O que passou Esta é A última canção Que eu faço pra você Já cansei Já cansei de viver iludido Só pensando em você Se amanhã você me encontrar De braços dados Com outro alguém Faça de conta Que pra você Não sou ninguém Eu não sou ninguém Alô Fernandinho Chegou a sua hora De dar um bico no uísque Vai Bebe com gosto Que eu quero ver Se joga Ela ligou Terminando Tudo entre eu e ela E disse que encontrou Outra pessoa Ela jogou Os meus sonhos Todos pela janela E me pediu Pra entender Encarar Numa boa Como se o meu coração Fosse feito de aço Pediu Pra esquecer Os beijos E abraços E pra machucar Ainda brincou Comigo Disse em poucas palavras Por favor Entenda O seu nome Vai ficar Na minha agenda Na página De amigos Como é que eu posso ser amigo De alguém Que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar A minha vida assim Se o amor que morreu Dentro dela Ainda vive em mim E essa daqui é pra tocar mais forte No coração de quem tá apaixonado E matar a saudade de muita gente Vem papai A gente morou e cresceu Na mesma rua Como se fosse o sol e a lua Dividindo o mesmo céu Eu a vi desabrochar Por ser desejada Uma joia cobiçada O mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião Eu fui seu anjo amigo Mas não sabia que comigo Por ela carregavam a paixão Eu a vi se aconchegar Em outros braços E saí contando os passos Me sentindo tão sozinho Corpo, sabor, sabor, amargo Do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi um convite do seu casamento Com letras douradas e um papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler Num cantinho rabiscado no verso Ela disse meu amor eu confesso Estou casando mas o grande amor Da minha vida é você Estou casando mas o grande amor Da minha vida é você E pra continuar falando de amor e de sofrência Essa daqui é pros amantes do brega Eu vou pedir a lua Pra iluminar a rua Pra ver se eu encontro O meu amor Você se escondeu E eu nem sei aonde Por que você se esconde Eu vou te procurar Oh lua Lua cor de prata Me diga por favor Aonde anda aquela ingrata Oh lua Me diga por favor Se ela anda sozinha Ou se tem um outro amor Bora bebê Hoje é dia Vem Onde estão aqueles olhos Que até hoje eu procuro Dois varóis na madrugada Dois varóis na madrugada No meu quarto escuro Onde estão aqueles olhos Que falavam só de amor Estrelas que eu vi brilhando Não sei a cor Onde estão aqueles olhos Eu busco pelo mundo afora Quando amanheceu o dia O sol levou embora Onde estão aqueles olhos Que eu trago na imaginação Seu brilho invadiu meu quarto E o meu coração São azuis São azuis Verdes, negros Eu não sei São castanhos Aqueles olhos Que eu amei São azuis São azuis Verdes, negros Eu não sei São castanhos Aqueles olhos Que eu amei Mais uma pra machucar O seu coração Eita Já namorei muito Curtindo esse som A gente sabe que é amor Quando um simples beijo Queima o coração Um sorriso, um olhar Toque um aperto Tempo é inimigo Corre devagar No rádio Uma canção Tão bela Uma história de amor Eu quero estar contigo Seja como for Sem essa de juízo Não dá pra esperar Ei, meu amor Não faz assim Você é tudo aquilo Que sonhei pra mim Ei, meu amor Não diz que não Você já é a dona Do meu coração Ei, meu amor Não faz assim Você é tudo aquilo Que sonhei pra mim Ei, meu amor Não diz que não Você já é a dona Do meu coração Fernandinho Teclas Crack dos Teclas É o Celestão do Toy R.K.F. é o cara dos pés Gravando tudo, vem Mais um sucesso Pra você se apaixonar Celestão do Toy Ao vivo Era só dizer pra mim Que não sentia mais Que tudo se acabou Como um vento forte que passou Eu te amei e hoje eu sofro Mas eu sei o meu lugar Me perdoa coração Por tão forte assim Me entregar Você levou O meu amor E de você Nada restou Eu posso te dizer Que nesse mundo O meu jeito de ser Era você Era te amar Não era sofrer Não era sofrer O meu jeito de ser Era você Era te amar Não era sofrer Era só dizer pra mim E não sentia mais Que tudo se acabou Como um vento forte que passou Eu te amei e hoje eu sofro Mas eu sei o meu lugar Mas eu sei o meu lugar Era te amar Não era sofrer O meu jeito de ser era você Era te amar, não era sofrer Vem com mais paixão, sofrência continua Muito prazer em revelar, você está tão bonita Muito elegante, mas jovem, tão cheia de vida Eu ainda falo de flores, reclamo o seu nome Mesmo os meus dedos me traem, diz com o seu telefone É minha cara, mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para, a doença não sara Seu amor ainda é tudo, tudo Daquele momento até hoje esperei você Daquele maldito momento até hoje só você Eu sei que o culpado de não ter você sou eu E esse medo terrível de amar outra vez É meu Mais uma, bora Fernandinho, teclas Bota a moral, meu patrão Joga, vamos beber, vamos beber, vamos beber Porque agora é o dia, viu? Eu fiquei sozinho Mais uma noite sem você Triste, sem carinho Com tanta coisa pra esquecer Tão só, tão só Teus sonhos se perderam no momento em que você me disse adeus Tão só, tão só Eu me acostumei a ver a vida Pela luz dos olhos teus Se não me queria Não sei por que me conquistar Se era fantasia Por que me fez apaixonar Tão só, tão só Teus sonhos se perderam no momento em que você me disse adeus Tão só, tão só Eu me acostumei a ver a vida Pela luz dos olhos teus Você falou de amor Tu me iludiu e depois foi embora Você falou de amor Tu me iludiu e depois foi embora Você falou de amor Me usou e depois jogou fora Não toca a fita do meu carro Uma canção Uma canção me faz lembrar você Acendo mais um cigarro E procuro te esquecer Do meu lado está vazio Você tanta falta me faz Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Eu te amo muito mais E cada dia que passa Eu te amo muito mais E cada dia que passa Eu te amo muito mais Encontrei no porta-luas Um lencinho que você esqueceu E num cantinho bem bordado E num cantinho bem bordado O seu nome junto ao meu E num cantinho bem bordado O seu nome junto ao meu No toca-fita do meu carro Uma canção me faz lembrar você Acendo mais um cigarro Acendo mais um cigarro E procuro te esquecer Do meu lado está vazio Você tanta falta me faz Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Eu te amo muito mais